2379 74 horas de busca de afinidades olá guerreiros tendo beleza galera bem pessoal melhor que isso é impossível né é diagrama de forma umbra em alerta da lotus bacana né cara forma umbra geralmente a gente só pega lá no tension uma vez a cada mil anos vem na night wave leva mais mil anos para pegar cada uma e agora vem no alerta olha que beleza cara bacana é cara quando vem no tension é cara porra para comprar também uma facada no peito a poder pegar o diagrama lá dessa vez veio mais facinho tá fica por três dias se você não puder alugar hoje você pode alugar amanhã não puder alugar no sábado no domingo tem três dias para você poder logar e fazer uma alerta simples de defesa ok beleza cara mas olha fica por aí que durante a missão eu tenho mais uma observação para fazer para você tá não vou dar spoiler não dá uma seguradinha que durante a missão a gente conversa beleza meu amigo já volto bem pessoal vai fazer o alerta uma dica que eu te dou é você chamar os amigos certo a jones mas eu não tenho muitos amigos eu tenho poucos amigos cara beleza cá talvez você tenha poucos amigos mas e o pessoal do seu clã e o pessoal da aliança você não pode chamar o pessoal meio de você vir jogar jogar sozinho seu clã tem poucos membros o pessoal tá jogando tá desanimado tá sumindo do a frame acontece isso também entra no clã maior vem aqui para o destrói o guardias por 900 jogadores aqui ativos e na atividade acho que só de sete dias entra numa aliança grande igual a tempestade brasileiras por tempestade brasileira com porra acho que é quatro mil ativo também fica bacana de jogar certo monta um grupo na psn para você poder brincar é bacana tá mas não faz as coisas sozinho não cara procura sempre fazer amigos se você não tem amigo ninguém quer ser seu amigo procure ver o que pode estar errado com você cara porque às vezes o erro não está em todas as outras pessoas às vezes o erro pode estar em você mesmo tá certo mas uma dica que eu te dou quando você for montar um grupo da psn grupo de whatsapp cara evita a todo custo chamar jogadores mimizentos cara aquele tipo que cacete rapaz você não pode falar nada que o bicho já vem com aquela moralidade né cara você vai dizer aquela velha piada na minha casa você não passa fome de dia você come a mandioca de noite a mandioca te come tem gente que vai achar graça e tem gente que não vai é normal tá certo de uma piada nem todo mundo vai rir da piada mas poxa cara aí vai aparecer um mimizento para fazer o que defender a mandioca mas depois de um ano mas aí você está desrespeitando a mandioca mandioca é um alimento se não parar de brincadeira vou reclamar na associação de proteção das mandiocas cara não pode escutar nada que o cara vai sempre reclamar vai sempre porra bicho olha eu não gosto desse tipo de coisa tá certo então evita esse tipo de grupo tá quando chega então, cara, rapaz, eu acho até que tem uma tolerância, tá certo? Porra, num grupo de 100 pessoas ter 3 ou 4 que vai fazer esse tipo de coisa, é até normal, porra. Nem todo grupo vai ter de 100 pessoas, 100% vai levar na brincadeira, 100% tá ali pra poder se divertir, trocar dicas, trocar ideias. Não, vai ter aquele carinha chato também, não tem jeito, tá certo? Tem aquela tolerância que a gente tem que respeitar o direito de cada um, tá certo? Em regra, em regra, quem gosta de fazer esse tipo de coisa, cara, mataram o aranha. Quem gosta de fazer esse tipo de coisa, ao vivo, ah não, o pet, aí eu cobrou. Quem gosta de fazer esse tipo de coisa é a minoria que faz esse tipo de coisa, tá? Mas é uma minoria chata e barulhenta, essa que é a verdade, tá certo? Então, gente, tá no grupo, porra, o pessoal tá brincando entre si, não tá nem falando com você, não marcou teu nome, para com esse negócio, cara. O cara tá falando, tá João falando com o José, falou a piada da mandioca, o cara vem se doer. Fala, ah, mas eu como mandioca, você quer mandar mandando piadinha pra mim? Porra, ninguém citou teu nome, cara. Ah, mas e se tivesse falando da tua mãe, você não ia gostar? Cara, quem é que tá falando da mãe de quem? Tem ninguém falando de família, tem ninguém falando de homossexual, tô falando de mandioca, bicho. Aí o cara interpreta da forma dele, pra poder, porra, criar polêmica, pra poder arrumar animizade. Isso é muito triste, muito triste mesmo. Ó a pele, matou pra cacete, hein, pele? Você é o bichão mesmo, hein? Gente, é isso, tá certo. Eu acho que o jogo, eu acho que o jogo é pra gente brincar, o jogo é pra gente se divertir, grupos também. Porra, às vezes você vai sair, vai num bar com os amigos, três, quatro amigos, porra, tá brincando ali entre vocês, na mesa ali de bar, um conta piada, aí o cara lá da outra mesa, bicho, escuta, aí já acha que é pra ele, aí levanta, vem cobrar satisfação. É mais ou menos o que acontece nos grupos, tá certo? É um grupo de pessoas conversando, aí tem três, quatro brincando, porra, ninguém falou palavrão, ninguém ofendeu, ninguém ameaçou, nada, cara. Mas aí tem dois ou três ou quatro, no máximo, que vai arrumar problema, que vai trazer polêmica. Isso é muito triste, tá certo? Eu acho que pessoas assim, é igual falar da geração Z, tem que falar assim, ah, geração Z, que é a nova geração, né? Acha que esse Z é de zumbi. Na minha opinião, esse Z é de mimizento com Z. É chato, pra cacete, tá certo? Porra, a gente vem jogar pra quê? Pra brincar, pra se divertir, porra, não pra entrar gente pra poder arrumar problema, tá certo? Isso é muito triste isso. Ainda bem que no grupo hoje do Warframe 11.835, cara, rapaz, eu puxei uma votação. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas só pra poder, pra poder aqui compartilhar com vocês. Eu puxei uma votação, é, sobre o finalzinho do vídeo. É, porque eu falei, fique atento e não se esqueça. A pessoa acha que sempre que eu vou dizer, né? Juntos nós somos mais fortes. Mas no finalzinho desse vídeo, eu falei, Fashion Frame é coisa de menina. E menina baiana. Brincadeira, tá certo? Poxa, e um amigo meu, em outro grupo de WhatsApp, ele, porra, eu falei, Fashion Frame é coisa de menina, e no final, ele falou aí, menina baiana. Lembrando do vídeo que eu tinha feito. Rapaz, já apareceu três ou quatro que arrumou uma polêmica gigantesca, bicho. Por causa disso. Diz que tava ofendendo os baianos, ofendendo os homossexuais. Rapaz, coisa absurda, cara. O que que eu fiz? Fui lá no meu grupo e montei uma enquete. C é as pessoas. Eu botei assim, ó, Fashion Frame é coisa de menina, e menina carioca. Porque eu sou carioca, tá certo? Já pra ninguém dizer que eu tô ofendendo. Ah, eu vou estar ofendendo estrangeiros, nada disso. Botei ali, menina carioca. Pro pessoal poder votar. Você se sente ofendido com isso? 22 pessoas votaram, e todos votaram não. E olha, que eu ainda mandei um áudio, sendo bem claro. Gente, que eu tô fazendo essa votação aqui, não é pra você votar não só porque eu votei não, não. Sinta-se à vontade pra você dar o seu voto sincero. Eu vou agradecer o seu voto assim como eu vou agradecer de todos os outros. Cara, ninguém votou sim. Ninguém disse, eu me senti ofendido sim. Ninguém, irmão. Porra, 22 quiseram votar, até onde foi a votação, e pronto. É pra brincar, tá certo? É pra se divertir. Infelizmente, não pode falar nada que sempre tem dois ou três ou quatro barulhentos pra poder perturbar. É triste. Tá certo? Mas e você? Qual que é a sua opinião? Essa frase te deixa chateado? Te deixa com raiva? Você se sente ofendido? Deixa aí nos comentários. Tá bom? Eu já vou deixar o meu. Você sabe quem é não? Tá? Eu acho que é só uma brincadeira. quando se diz menina baiana. Não é ofendendo os baianos. Quando eu falei isso no vídeo, foi uma brincadeira, tá? Que eu faço com o meu amigo Nathanael, que sim, é baiano. E ele também votou lá no grupo e disse que não, tá? Porque ele entende que é uma brincadeira. Assim como ele brinca, é comigo que sou carioca, tá? Tem um... Um cartazinho de quem é carioca. A gente também sacaneia meu amigo Christian, que é gaúcho, tá certo? E bicho, a gente brinca, cara. A gente encarna, um encarna no outro, a gente ri, a gente se diverte, tá certo? Nunca vi ele falando de carioca, eu me senti desrespeitado. E olha que eu só falei menina baiana. Não falei nada. Além disso, a interpretação fica a critério de cada um. Beleza? Mas aí, deixa aí pra mim, nos comentários. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Ai, ai. Ó, Mirage Nuque, hein? Uma boa, hein? Traz o Necos pra poder fazer mais vida, mais munição, mais energia, que a Mirage mata pra caramba. Depois que ela estaca ali, aquele Arcane que aumenta aí, mais a força do poder, Arcane Vigor, o negócio fica bacana, hein? Fica bem sano, hein? Matamos rapidinho. Deu quanto tempo de missão? Deixa eu ver aqui. Porra, 10 minutos. 10 ondas, 10 ondas no Void, que é um mapa imenso. Ficou bem bacana. Tá certo? E aí? Achou legal? Achou rápido? Eu acho bacana, tá certo? A Mirage, ela só não compensa muito quando é a níveis muito, muito altos, né? Aí já fica ruim de matar. Mas pra missões rápidas, 40 ondas, 50, joga que vai de boa. Beleza, galera? Então, fique atento e não se esqueça, juntos nós nos divertimos mais. Avante, Teno. 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 Obrigado.